Daniel Papa, que é secretário de Desenvolvimento Econômico de Coronel Fabriciano, explica que as fossas sépticas serão utilizadas na revitalização da caixoeira do escorregador, na qual duas serão utilizadas para uso dos visitantes e 19 na comunidade, beneficiando no total 26 famílias. As fossas sépticas servem para evitar a poluição dos cursos d'água, tais como nascentes, córregos e cachoeiras, das comunidades do Timirim e Cavaco. Essa água vai direto para a Cachoeira do Escorregador, na Serra do Cocás, e, tratando todo esse esgoto doméstico rural das duas comunidades, contribui para não poluir os demais cursos d'água do município. Em todas as residências das 26 famílias beneficiadas situadas nas comunidades do Timirim e Cavaco. Além do tratamento do esgoto doméstico, será possível potencializar o ecoturismo na Cachoeira do Escorregador, bem como a possibilidade de implantar empreendimento comunitário na referida cachoeira, gerando assim emprego e renda para a comunidade através da associação e possibilitando o desenvolvimento econômico da Serra do Cocás. Esse tipo de ação permitirá a implantação de estruturas hoteleiras e restaurantes na região. O secretário de Desenvolvimento Econômico de Coronel Fabriciano, Daniel Papa, ainda conta que a Cachoeira do Escorregador é um ponto turístico natural de Coronel Fabriciano. A Cachoeira do Escorregador, ela tem um enorme potencial turístico. Sua queda de mais de 45 metros chama a atenção de todos, principalmente das belezas naturais ao entorno da serra, mas esse potencial ainda não é explorado em sua totalidade. Para promover o desenvolvimento econômico na Serra do Cocás, é preciso reforçar o papel do município como centro produtivo plural, com desenvolvimento de atividades comerciais, de serviço, conhecimento, criação e inovação, promovendo a distribuição das atividades produtivas de forma equilibrada na associação Ancobet. Repórter Leide Anne Soares.